Olha o chuveiro do motorista lá É, tem que se virar Vocês acham que é fácil, né? Olha lá É a mangueirinha instalada na torneira E o carro vai ter que se virar assim mesmo Pra tomar banho é ali Bate aqui fora do lado da estrada Seco Calor de 500 graus Essa é a vida de motorista, gente Você vai pensando que é fácil Eu vou pôr que chegava até mais perto lá pra vocês irem lá Vocês acham que é brincadeira, né? Tô zoando É normal, isso é divertido É gostoso Ali, ó Caminhoneiro fazer que leva pra cá Aqui temos tudo Temos estrutura Temos Locais bons pra tomar banho Essa greve de caminhoneiro aí é só pra Pra inglês ver, viu? A gente É muito bem tratado aí É, a gente tem de tudo Não precisa fazer greve não, rapaziada Aqui é o local pra gente tomar banho Local de tomar banho Olha os caminhões lá esperando pra guardar, pra carregar Aqui é o chuveiro pra gente tomar banho Aqui é greve, né? Temos tudo Temos muito